Agora chegou a hora do nosso quadro Olho no Olho com o Roseval Ferreira, que fala hoje sobre a importância de um bom português para a carreira profissional. Eu já alertei sobre esse assunto aqui mesmo, muitas vezes, mas vale a pena falar de novo. Não importa o que você faça, a sua profissão, atividade acadêmica ou qualquer outra interação com o mercado de trabalho. Se não pretende ser um profissional medíocre, mas diferenciado, com pagamentos acima da média e cobiçado pelo mercado, vai ter que ler e escrever corretamente a língua portuguesa. Com um detalhe importantíssimo, se não tiver conteúdo de bons livros, essa será uma meta difícil de alcançar. Item também imprescindível. Para escrever bem, é necessário falar corretamente em suas atividades cotidianas. Se for tudo na base do nós vai, nós volta, nós fica, linguagem também sempre salpicada de palavrões, o bicho pega. Não dá. Olho no olho. Falar corretamente com educação e refinamento não é uma exigência, como diz a gíria, que implica em frescura. É investimento que rende bons dividendos para os filhos, familiares em geral e colegas de profissão. O que vejo constantemente é um desprezo pela língua pátria, o que culmina com baixa remuneração, principalmente quando existem bons cursos grátis na internet. Não progride quem não quer. Depois fica chorando porque ganha mal. E falar corretamente, né, José Val, não é falar difícil. Gente, é fundamental, é difícil, né? A gente vamos, a gente tem pessoas que você fala, nossa, né? De repente, falar errado é uma questão de, realmente, de você buscar conhecimento para quem não é defeito, não é defeito, nada disso. Agora, a pessoa parar no tempo, não. Uma coisa é você conversar com uma pessoa lá da roça que não teve oportunidade, de estudar, de buscar conhecimento e muitos falam até melhor do que muitos que estudaram. Agora, não dá para você chegar numa loja, numa empresa, num lugar e conversar com uma pessoa que tem, realmente, um português bem, bem massacrado mesmo, né?